Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Você vê, essa palma é tão boa, que quando ela cai no chão, ela tá olhando, tá vendo? Cai no chão. Olha os pedacinhos, as pequenininhas caem no chão, olhando, tá vendo? Ó, gente, vocês que conhecem assim, que tem palma, que mora no sul e quer plantar, aí tem um colega no Ceará, no Ceaão, no Bahia, manda, ó, que o correio fica caro. Quem tiver a liberação do correio, ó, essas pequenininhas, pode mandar essas pequenininhas aqui, que faz o mesmo resultado. Na primeira não faz, não, mas quando ela tira umas quatro grandes, aqui a grande produz muito maior, sabe? Aí vocês vão ir botando essas miudinhas, porque o feto fica muito mais barato, essas pequenas. Mas ela bota quatro, cinco folhazinhas nela, aí das quatro folhas, cinco, você já faz, aí faz cem. Aí das cem faz mil, e das mil faz cem mil, se Deus quiser. Essa aqui é da miudinha. Ela dizem que tem mais vitamina do que a orelha do elefante. Só que a orelha do elefante pode doer muito mais. Hugo, um homem perguntou a mim, que disseram a ele que a palma miúda e a mão de moça tem mais vitamina do que a orelha do elefante. Aí tu, eu ia dizer assim, fala doutor, mas pode tu não gostar, né? Não, mas assim, não tem entender, não tem entender, tu pode explicar? Ela tem mais, a quanta, a porcentagem, eu não sei não, mas que tem, tem. Ele não mentiu não. Ela toda a juiz são mais, mais forte. Mais em questão de vitamina, né Hugo? É, são melhores. Dizem que a miudinha é que tem mesmo. Só que pra criar... Carboidrato é mais dela, ela é mais. Só que pra produzir a orelha do elefante, produz muito mais, né Hugo? Produz, agora a doce é menos doentíssimo, que é saciência. Um guarda depois que se habitua não tem nada também. Mata danada, só quando o guarda não tem costume que entrar nela, dá uma ferida. Deixa eu só mostrar aqui. A orelha do elefante, gente, faz essas romanas grandes, sabe? E enche o busto mesmo das vacas. Aí a miudinha é muito boa, mas não faz assim volume. Ela enche do mesmo jeito. Não, o volume na roça, volume, não faz. Não, a única diferença dela é que é ruim de lutar, porque se quebra demais. Pra você cortar, você bateu nela lá pro dresse, por brincadeira. Eu não tava conversando, rapaz, ele dizendo isso. Eu digo, é, a diferença dessa aí, que você chega e corta uma dessa aí, rente por pão, e ela, e ela sai. E eu acredito, não sei se eu pesquisei uma vez, porque a orelha... É, a orelha do elefante, em questão de hectare, ela produz mais toneladas. Ah, bem mais, a produção dela é muito maior. Mas no caso, quem quiser criar 10, 20, 30, 50 vacas, o volume é muito maior, né, Hugo? Mas tudo isso é só cultura, questão de cultura, porque ali pro Pernambuco o pessoal praticamente só planta palma doce. Mas eu fico... É, Alagoas, é, região que o pessoal planta muita palma doce, e aquilo é, se habitou aqui, não dá nem trabalho aí. Gerardo, agora que o caba tem... Tu deve ignorar nada na vida, né? É, o caba, o caba puder ter de todas, né, as três, né? Ah, se tiver 100 variedades, que no caso são 240 varietas, se eu não me engano. Não, mas pelo menos essas três, né, mão de moça, a miúda... Eu tenho gente que são 200 e tantas. É, né? Vai dar palma que é no México. Mas se o caba pudesse ter todas elas aqui, seria uma benção. É. Sim, aí vai ter uma live sábado de 6 e meia da noite. Amanhã, se eu quiser, né? É. Quem puder ver lá, né, vai ter o sorteio lá. Acompanhar o sorteio não vai ter, vai acompanhar o sorteio da Federal, né? Hugo, é detalhista isso, né? Não, não é detalhista. É... Aí vamos fazer sorteio, nós vamos acompanhar. É, o bicho é detalhista. Aí nós vamos acompanhar, que nem ele tá dizendo aí. Mas todo jeito vai ter, né? É, velho. Não tem como escapar. Aí vai ser de 6 e meia. 7 horas, você corre lá. É. Aí não é uma conversa. Vamos ver quem vai ganhar essa garrota, né, Hugo? Se Deus quiser. Que bezerra não é mais, né? É não, bezerra não é mais. É uma coisa que... E tudo na vida, tudo tem suas mãos, a hora certa. Essa... No caminho que vinha, era pra correr... Quarta-feira, né? É. Achar do céu lá quebrar. Quer dizer, tudo é no tempo de Deus. As coisas do papai diziam muito. E a fruta não caía... É, só caía no tempo. Se fosse cedo, era verde. E se fosse tarde, era foda. Ele dizia muito isso e eu não percitei. Porque... Com toda certeza, se não tivesse quebrado a certeza, colocado aquele vídeo naquele dia, na terça mesmo de noite, na quarta-feira tinha corrido. Ficou pra amanhã. E alguma coisa tem. É. A gente tem que agradecer, né, Bicho? É verdade. E vamos agradecer. Eu só tenho um sentimento muito grande de gratidão, porque em muitos momentos eu não acreditei que consegui chegar lá, não. De chegar a vender tudo, né? E no final, de outro pra cá, eu acredito que se tivesse mais 50 números, eu tinha vendido. Eu acredito. E eu acredito também que eu tô fazendo uma campanha da mulher. Ela tem 3 mil e pouco e nós vamos chegar a 10 mil pra ela ter a casa dela. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E como eu acredito, só é insistir e batalhar, né? Porque se não tiver insistência... Não tem muita coisa. Ficou por isso. Demorou muito. Assim, muitos se apertaram, se aperreados pra correr, mas... Eu acho que quem mais teve vantagem é quem vai ganhar, né? De tudo isso aí, quem mais teve vantagem foi quem vai ganhar. Porque se tivesse... Se tivesse que chegar logo nas primeiras semanas, eu ia receber uma garrotinha magra, uma bezerrinha magra. E hoje vai receber uma garrotinha. Só tenho pena de não... De não ir prena. Sabe a coisa que eu tô com pena é que eu não ir prena? Eu não quis induzir, né? Porque eu não induzi. Eu nunca induzi nenhum. Não induzi essa. Pra deixar bem claro, mas se um cara que ganhar quiser levar ela, né? Se não quiser, tem o dinheiro, né? É. Mas, bem claro, se ele... pedir pra passar um mês aqui pra ver se ela sai amojada, tinha como ou não? Tem. Tem errado. Depois de tudo isso que já fizeram por mim, eu não posso negar, né? Se o cara dizer, deixa passar um mês pra ver se ela entra no cio, né? só assim pra o pessoal entender que eles vão perguntar, que eles tão querendo que ela saia enxertada. Olha o cacho que tá aí. Tá, não. Fica em troço, não. Fale o favor, a frente. E já lá nós vamos mostrar ela aqui, né? Que ela... Esse é o vídeo do encerramento da rifa, né? É. Isso aí foi a maior prova de que o pessoal acredite em mim, né? Que eu não achava que acreditava. Eu fui... Tu me disse uma vez que todo final de ano tu passava amargurado, né? É. Aí tu disse que quando o pessoal deu valor assim e reconheceu que teve o esforço através dos comentários tu disse a mim que tava animado, não foi? Uma vez? Porque realmente geralmente o pessoal da cidade do Cabo não é todos, não. Mas geralmente temos que que tem umas palavras negativas. Tanto comigo como com você como com outros e outros e outros. E os de fora também, né? É. Mas os de fora geralmente... Os de fora não doiam. A gente não conhece, né? Mas os de casa que poderia apoiar muitos criticam, né? Como é? Hoje eu vejo a diferença. O pessoal olha como diferente que eu não me sinto diferente em momentinho. Até agora eu procuro de sensação essa que eu não descobri ela ainda. Tu não se sente famoso nem um pouquinho, não? Não. Nem sinto diferente do que eu era, não. E não digo da boca pra fora, não. Eu quero que a pessoa diga que eu não tá se sentindo diferente. Porque eu não mudei nada. E nem quero mudar. Naldinho, dá doido pra ficar famoso. Naldinho, tinha, tô sempre dizendo. Naldinho, tô doido pra ficar famoso. Foi assim. Eu nem fiquei e nem vou ficar nunca. Foi assim mesmo. Mas Naldinho, mas na resenha. A verdade é essa. É que eu não me sinto diferente. É tanto que às vezes eu não posso responder uma pessoa porque eu fico um monte de vergonha. Porque não dá tempo, né? Não, porque eu não consigo. Às vezes eu passo direto, eu pego a resposta e não respondo e eu converso mais que eu não dá conta e tá me deixando passar. Mas eu volto lá e respondo sem raciocínio. Ou nem que seja para dar um não. Eu tenho como. Responde isso porque eu não acho um chato. Sim, gente. Se inscreva no canal Naldinho das Gamelas que ele não quer ser famoso. Aí eu perturbando ele aí no começo do canal aí eu dizia não, nem do que é famoso ele dizia quero. Aí eu pegava no pé dele. Mas eu digo assim eu tô só brincando com o Hugo porque eu sei como é que o Hugo é. Tu vai pra onde agora, Hugo? Tava com medo dos garrotos. Vai lá. Agora o povo acho que ela tava por esse direito só tem que fazer isso. Vai, tá nada. Tem cara aqui de seguir só esperando eu chegar botar. E aí o cara não tá testa um carojo senão ele pega ela pra rodar. A mãe tá não. O pessoal vê ela bem direitinho vê quem vai ser o ganhador. Dá vacina. Hã? Dá vacina. Dá vacina? Essa aqui, gente. Aqui não viu ainda. Hoje perguntaram como é que fazia pra comprar eu disse que já foi vendido. tá uma garrotona. Ô Hugo, o pessoal pergunta sobre a ração mas eu disse como é que tu misturava eu disse não, ele já vem pronta, né Hugo? Vem pronta, mas eu misturava a gente da fonte. Porque não deu? Ela tá sem energia lá no pé da associação. Aí eu falei com o Alisson eu disse tem um monte de mistura tudo aí tem até mais aqui tem caroço de algodão aqui foi feito um traço com dois sacos de caroço de algodão que é 80 quilos de caroço de algodão 50 de torta de dendê farelo de dendê 50 quilos de de casca de soja 100 quilos de soja 250 de de torta de algodão que o outro chama pasta e 240 de milho moído 5 quilos de uré e 12 quilos e meio de núcleo mineral núcleo mineral é é o núcleo é o núcleo fica ali perto pra fazer uma foto dela de tu dela deixa ela comentar ou fica na parte de trás que é melhor é que aí tu como se fosse botar a mão em cima dela aí ela pega assim peraí mas agora vai dar lá vai ferrido aí não vai dar foto mesmo aí é presente aí inventa e fica só rindo essa obra e essa obra tá com o branco e só a tapinha o que está começando a fazer uva tá com quanto mês uva? 4 4 meses fiz 4 no dia no dia 9 tá com 4 meses e 10 dias 9 dias o bizinho marca agora só ficou isso e aí diz teu zapo aí quem quiser comprar é filho de fidalgo né é de fidalgo um dos melhores touros da atualidade do girolando ele é ele é filho de de fidalgo neto de de Stuart e bisneto de sumac tem 3 geração também e aí sim mais uma vez que eu acho que vai ser a última que o cara vai ganhar né da bezerra os pais o pai dele é Stuart o avô é sumac e o bisavô é igual isso aí e valeu muito obrigado viu e boa sorte pra quem ganhou quem vai ganhar né se eu quiser é não porque o destino é no destino que eu quero dizer sabe o destino só Deus sabe montar a live amanhã né seis e meia nós estamos lá na live nunca fiz uma live não o Vitor sabe montar o negócio e tudo o Vitor mexe em tudo pois tchau obrigado fiquem todos com Deus e vamos o bom é o mais de matur tudo o bom é que você matur tem passagem livre e e gente pegue suas crianças e ensina a palavra de Deus ensina a Bíblia viu que Jesus está voltando e só é obrigado e olha como está bonito para chover no alto sertão se inscreva no canal Dinho Universo deixa o like e compartilhe viu eu sigo todos com Jesus Cristo e se inscreva no canal e se inscreva no canal